Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria. Dia de sorte, concurso 435, hoje é 25 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você, para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. E aí E aí E aí Tchau, tchau.